chamar a atenção dela pra cá Fala aí galera Aqui é o Felipe Vindo hoje com o Gweny Mod Mais um mod da Gweny Pra vocês aí né Parece que É É uma Gweny aí Com mais terror aí Eu não sei direito né Eles colocaram umas vozes aí Eu acho que é isso tá Não sei direito Vamos descobrir juntos tá galera Então vamos dar um play aqui então E vamos que vamos hein Começou aqui galera Vamos ver o que tem de bom Aqui nesse mod tá Lembrando que eu sempre deixo os mods É o link na descrição Beleza Então já vamos aqui Ver o que tem de bom É Já tá bem da horinha aqui né Dizem que colocaram algumas vozes Pra dar um medo né Então vamos ver o que tem de bom Então gostaram muito de decoração Decoração bem 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 bonitinha Bem bonitinha Eita porra Caralho Tá mais assustador mesmo É Então vamos ver Tem mais coisas novas né Lembrando que Quando eu trago o mod da Gweny A intenção não é zerar Tá galera E sim Eita porra E sim mostrar como que ficou o mod Tá galera Então vamos que vamos que mostrar então Olha lá Gweny Achei que ela tinha voltado Beleza Mas não era pra ter um armário aqui Será que esse mod aqui é Antes da atualização Porque não tem um armário ali né Deixa eu entrar né Vamos ver se o Ted Tá Vamos ver se a Gweny Vem né Que porra é essa gente Vocês escutaram Que porra é essa gente Já tô ficando com medo hein Tá Que porra é essa gente Vamos ver a Gweny agora gente Vamos ver se ela vem aqui né Parece que ela está vindo Deixa eu ir mais pra trás Só pra garantir né Tá Eu não sei o que Personagem é esse Tá Tá Que ele Tiraram a voz da Gweny Original E colocaram uma outra voz Que eu não conheço Eu ainda não vi a voz dela Original Não fez barulho não Vamos Vamos olhar o celeiro aqui Então Mas o mod também Tá simples Só que o mod Tá da hora galera Tá um pouquinho Mais assustador Sim Eles colocaram Uma trilha sonora Boa Umas vozes Então eu não sei De onde que é De que personagem que é De se é algum filme Se é alguma série Algum desenho Mas eu não sei direito Não sei Não sei o que que é Vocês podem Comentar aí Beleza Tá Agora vai saber Aonde que a Gweny tá Ela tava lá em cima Se ela vinha Atrás de mim Corre Beleza Vamos pegar A arma E E apagar ela Chamar a atenção Dela pra cá Então Vamos que vamos Ah Vai ficar dormindo Aí não Né Desgraçado Agora eu não lembro Ah Vai tá aqui Eu só quero ver Se eu acho o martelo Pra me ver Pra mim Pra me ver A Islendrina Lá em cima Né Já olhou Toda a casa Né Agora só falta A gente ver O Ted Espero que o Sempre o martelo Tá no poço Deveria ter ido Por outro caminho Né Como que eu sou jumento Eu vim pro caminho Mais difícil Vamos dar uma olhada Aqui Eu fiquei preso Aqui Espero que o martelo Tá aqui Né Se eu não tiver Aqui Eu vou encerrar O vídeo Beleza Não Não vai tá Aqui Então é isso Galera Vamos ver A Gwen Antes de encerrar O vídeo Ainda não Ainda não Deixamos ela Bater Se ela Se ela Vem aqui Vem Gwen A Gwen A Gwen Não vem Caralho Cadê essa Cadê essa veia Que raiva Mano Cadê ela Tenha gostado, vou deixar o link Do mod na descrição, beleza? Se você é novo por aqui Se inscreva no canal e ative o sino Pra ter os vídeos De segunda a sábado, beleza? Das oito Às nove da noite, beleza? Dá aquele like pra fortalecer o vídeo Galera, e falou Fui!